E a revista Amanhã premiou hoje as 500 maiores empresas do sul do país. O evento foi realizado aqui em Curitiba. No palco a premiação, na plateia empresários que ganharam reconhecimento, são 500 empresas que passaram por uma avaliação criteriosa e que aparece na lista das 500 maiores empresas do sul do Brasil. Nós pegamos os três principais componentes de um balanço, que são o patrimônio líquido, o seu faturamento e o seu lucro. Ponderamos esses índices e desenvolvemos o valor ponderado de grandeza. Através desse índice é que qualificamos, classificamos as empresas da região. A premiação que existe há quase 30 anos reconhece empresas de diversos segmentos. Este ano, 186 delas são aqui do Paraná. O ranking é publicado pela revista Amanhã. É uma bíblia, uma referência para quem quer se relacionar, quem quer vender, quem quer comprar. Nos orgulha da visibilidade de organizações, de empresas, de vários portos, que jamais teriam isso se não houvesse um amanhã. Por aqui, a Copel e a Sanepar fazem parte da lista. As 20 maiores do sul, metade são paranaenses. Então, demonstra a força do setor empresarial do estado. Isso vem correspondendo através dos números, né? A indústria do Paraná, esse ano, em 2019, foi a indústria que mais cresceu. Nós tivemos um crescimento de 6,5. Isso é um crescimento chinês, que a gente fala, perante outros estados. Na área de comunicação, o Grupo RIC também recebeu reconhecimento. O Grupo RIC veio para exatamente fazer uma diferença na informação e na comunicação do nosso sul do país e ajudar o desenvolvimento do nosso estado do Paraná. Portanto, é um motivo de muito orgulho e eu, realmente, mais um ano, fico aqui, muito grato em poder fazer parte dessas 500 empresas que fazem parte da lista, das maiores empresas que o Grupo Amanhã, hoje, coloca à disposição do país.